Música Declaração de falta de recursos para pagar multa é suficiente para extinguir punibilidade. Define repetitivo julgado pelo STJ. Em revisão do tema repetitivo 931, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que O inadimplemento da pena de multa após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos não obsta a extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. O tema 931 já havia sido submetido a outras revisões. Neste novo julgamento, o colegiado examinou a forma de comprovação da impossibilidade econômica. Na última versão de 2021, a tese repetitiva atribuiu ao condenado a comprovação da impossibilidade de cumprir com o pagamento da multa para obter a extinção da punibilidade. Agora, a alegada hipossuficiência do condenado passa a ter presunção de veracidade. O Ministério Público poderá produzir prova em sentido contrário e o juiz competente negar o pedido mediante evidências de que o condenado possui recursos financeiros. No voto, o relator-ministro Rogério Esquete Cruz considerou que a tese anterior acabou por impor um ônus excessivo a quem não possui recursos financeiros para quitar a dívida e poderia aprofundar ainda mais a desigualdade socioeconômica dos regressos do sistema prisional, principalmente considerando o perfil do sistema penal brasileiro majoritariamente jovem e negro. Legenda Adriana Zanotto